Amigos, vocês já sabem que a situação do Orlando Magic não tá fácil, o início de temporada tá complicado e foram duas derrotas seguidas, uma fora de casa para o Memphis de Jamoran, que terminou com 31 pontos, 9 assistências e 7 rebotes, perdemos por 114 a 97, mas teve espaço pra esse lance maravilhoso do Jamoran, uma bandeja maravilhosa do Jamoran, lembrando muitos moves do Demar DeRozan, que já entra pros highlights da semana. E no segundo jogo, dentro de casa, o Indiana Pacers sem o Tyrese e Halliburton também venceu, o time do Orlando Magic 111 a 86, Marley Kniveson terminou com 31 pontos, 11 assistências, double-double pra ele em 34 minutos, com algumas jogadas maravilhosas, o time do Orlando Magic ainda não conseguiu vencer na temporada, mas eu te espero lá na Twitch, não esquece, link aí no comentário fixado, vem que tá tendo sorteio de NBA2K25 todas as lives pra plataforma do vencedor. Fica com o vídeo. Vamos lá, rapaziada, pra mais um jogo da nossa carreira, estamos 0-4, cara, estamos 0-4. Bom, mas o lado bom é o seguinte, ó, a aposta aí, ó, olha a aposta aí, ó, 3 bolas de 3 pontos, 3 bolas de 3 pontos minhas e 28 pontos do banqueiro, será que acontece sim ou não? Será que acontece? Será? Não dá pra perder pros Cagobulls, dá? Perdeu pra Indiana sem o Halliburton. Bora, banqueiro! Boa, banqueiro! Finalmente, caiu, a primeira assistência do jogo, hein? Duplo screen, duplo screen! Boa, enfim, damos bem. Sai nele, Wagner! Wagner, meu Deus, Wagner! Tempo acabando, o que você achou que ia acontecer? Boa! Vem, 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 vem! Você achou que eu ia errar, né? Eu também achei. Olha, ele vai gastar o tempo todo, ó, olha o fã. Bonito! O Wagner é bom! Para a 3! Bora, Suggish! E você ganha! Jalen, Suggish! Jalen, Suggish! E você ganha! Ai, peguei, calma. Tentei dar um... Beleza. Beleza. É o grind, calma, calma. Fala pra mim que é o grind, porra. Vai no jogo. Meu Jesus Cristo, calma. E ele vem de um assisto do Levine. Eu vou tentar não... Cara, eu vou ter que deixar isso não entrar na minha mente, mano. Porque todo jogo vai ter um cara... Tipo Curry, mano. Bora, banqueiro. Bonito, banqueiro! Cara, a gente está 0-4. A situação vai periquitando. A torcida jovem Disney está chateada. Olha isso, cara. Aí a gente está falando de 0-7, 0-8. Aí a gente vai para o tanque, né? Se começar 0-8, aí eu vou pelo Alastro. Bonito. Bora, banqueiro. Bonito, banqueiro. Beleza. Cadê o Kissy P, cara? Cara, de novo... Por que eu não estou jogando com o Kissy P, cara? Parece que o cara não está nem no meu time, mano. Tipo, 0 minutos que o Kissy P enquadra comigo, mano. Bora. Para ele. Bonita bola, é isso? Bonito. Nice! Bola! Parece que ainda foi meio complicado, né? No meio de um monte de gente. Calma, Suggs. Calma, Suggs. Boa, boa bola. Perigo! Que perigo! Vambora. 13 para ele. Vamos tentar o grind, mano. Confia no grind ou não confia no grind? Aí vai de cada um. Opa! Beleza. Bora, polido. Pelo meio, pelo meio, pelo meio. Pelo meio! Foul! Beleza. Peguei o time, tá? Peguei o time do lance livre. O lance livre não assusta mais. Então, explicação. O que aconteceu aí? Bom rebote. Bom rebote. Pior que o banqueiro tava bem. Ele tá numa fase ruim agora, mano. Mas o banqueiro aqui no Chuken é bom, mano. Ai, dei mole. Ficou tanto. Ai, eu paguei. O que é a bola na mola? O quê? O amigão da vizinhança aí, rapaziada. Ai, o Vingador. Com esse reflete. Tá jogando aí no Chicago. É! Amnésia. Amnésia. Esqueceu que é ruim. Ele esqueceu que é horroroso. Esqueceu. Amnésia. Amnésia. Enquadra. Ao vivo. Olha esse cara, mano. Brincadeira. Meu Deus, mano. Não, meu Deus do céu, cara. Palope não, Paulo. Jesus! Deu certo! Caralho, o que é isso, Bolívia? Eles são malucos, cara. Eu tô te falando. Caralho, esse time do cansa de me surpreender, cara. É o grade do Ronaldo Magic. Confia que vai ser de Nashi, cara. Deixa eu virar titular com 90 de over aqui nessa porra. Vou tirar o tempo desses ruins aí de quadra. Cara, eu tenho que parar de ficar jantando essas bolas de três, cara. Eu tô com esse vício da bola de três, cara. Se eu não meter 40 pontos, não tem chance do meu time ganhar tranquilo, não. E eu tô tentando não fazer 40 pontos, cara. Tô jogando RP aqui. Alô, Coringa! Alô, Paulo The Crazy! Alô, Little Paul The Crazy! Eu tô tentando jogar o RP aqui, mano. É difícil. Olha o Paul Lamp caindo depois de quatro jogos. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. Meu Deus do céu. Vamos, time! E nada do Kisipi. Nada do Kisipi. O Açã. 14 pontos pra ele. Bora o banqueiro. Boa bola, banqueiro. Cara, eu não me lembro de ter visto esse Wagner acertar uma bola de três, mano. Eu não me lembro, mano. Eu não me lembro. E os caras abriram dez. É inacreditável, mano. Os caras vão lá e fazem o simples. Meu time fica um ano com a bola na mão, mano. Fazendo nada, mano. Bora, Wagner. Aí, eu respeitei. Joguei a bomba no teu colo e você foi lá e acertou. Pega a bola. Anyone! Paolo banqueiro! Bonito de ver. Ai, bom rebote. Wendell! Carter Júlio. Boa, garoto. Bola pra três pontos. Vou mudar tudo nesse rando mesmo. Vamos lá, vamos lá. É o grind. Vou fazer o quê? Uma jogada ou outra tá entrando. Os números estão chegando. Daqui a pouco eu vou virar titular. Tem que organizar a minutagem desse time aqui, cara. O Kisip não joga, cara. Não tem como um negócio desse, cara. É o melhor defensor e o melhor chutador do time. Não joga. Caralho, irmão! Meu Deus do céu! Ah, mano, que embuste foi esse? Pelo amor de Deus, que embuste foi esse que o Luzo pegou, mano? Boa, boa! Aqui é request a trade. Vambora! Tá no chão! Bora, Suggs! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Três pontos! Vamos! Vamos! Cara, eu preciso mexer na minutagem desse time urgente, mano. Urgente, mano. Inclusive isso fez toda a diferença Nessa série para o Sacraman Calma Calma, faz para mim Legal, legal O que? Espera aí, cara Não, espera aí, cara Não, espera aí, cara Não, não, o que é isso? O que é isso, cara? O que? Cara Inacreditável Parada dessa, compadre Três Acredita, acredita É o Carre Rai É Major Virou Major aqui Lavine Não Ai, eu dei um passo para trás Malminha Nossa, defesa da minha total Aqui geraram a faca É bizarro ter que fazer 50 pontos, cara Para competir com o Chicago Bulls, mano Que é um dos piores times da liga, mano Não, o pior não é não, velho No mundo em que existe o Aston Weiss A gente nunca vai ser o pior, né? Fazer que eu joguei a bola para o vento Olha isso, o cara não consegue Morre Tipo assim, se eu não tivesse feito esse último quarto aqui A gente não ia nem ter competido, mano Contra o Chicago Bulls, mano Tipo, competido Tipo assim, não ia ter nem graça E os caras iam ganhar para uns 15 Olha isso, cara Eu não vou jogar uma carreira Que eu faço 40 pontos, cara O jogo E o Chicago Takes the win Boy, they didn't make it easy On their fans or themselves Bem, isso aí Obrigado Obrigado.